Bom dia, hoje vocês vão ver um pouquinho da vida gloriosa de VC. Eu tô numa cidade pequena, no interior, falando com alguns empreendedores que a gente tem conversado e eu vim aqui conhecer um pouco do time, ver o que eles estão fazendo, como é que o time funciona pra gente ver se avança um pouquinho na conversa. Mas hoje eu queria tratar um tema que eu tenho sido bastante perguntado e eu acho que eu tenho elaborado e tem coisas legais pra ser dito. Que é o que os IPOs e as grandes saídas marcam e mudam no ecossistema brasileiro. Eu acho que primeiro é um grande sinal de maturação. Toda vez que a gente fala com estrangeiro ou mesmo no discurso dos investidores brasileiros existe a discussão de que não existe exits no Brasil. E a verdade é que isso, se a gente olha a fundo, é bastante unfair. Os primeiros portfólios são portfólios da Monashis de 2010, 2011, que estão maturando agora. O nosso ciclo de investimento é de 5 a 7 anos. O fundo que foi levantado em 2010, 2011, os primeiros investimentos estão completando esse horizonte agora. Então agora seria o momento normal pra gente começar a ver exits. E eles estão acontecendo. Além disso, o que a gente tem visto é que muitos dos rounds têm crescido de tamanho. Isso, de novo, é um sinal de amadurecimento do ecossistema. Quando você tinha 3 ou 4 empresas que precisavam de rounds de 10, 15, 20 milhões de dólares, os investidores estrangeiros não tinham volume de deals o suficiente pra aprender sobre o Brasil, as complexidades e como fazer deals aqui, e mesmo dar gestão nesses investimentos. Agora que a gente começa a ter algumas dezenas de empresas que estão maturando do Série A americano pro Série B nos cheques de 10, 15, 20 milhões, você começa a ter escala pra esses caras olharem mais seriamente pro Brasil e serem mais proativos, tá? E com isso a gente começa a dar mais gasolina pras startups continuarem a crescer. Uma startup que chega lá aos 100, 120 milhões de dólares de valuation e não consegue ver o round de 25, 30 milhões de dólares acontecendo, o empreendedor tem como reação normal e lógica pisar no freio e desacelerar crescimento. E aí a gente começa a ver empresas que ficam menores do que elas poderiam ser. Com a presença maior desses rounds maiores, a gente começa a ver gente tomando mais risco, pisando mais no acelerador e indo criar empresas que vão ser maiores, tá? Então essa é uma mudança qualitativa importante e agora a gente começa a ter escala de portfólio pra fazer deals, pra ter fundos maiores olhando deals maiores. E como que se impactou o ecossistema? Acho que tem algumas notícias que são fantásticas e queria tratá-las de maneira separada. A primeira é que a gente agora começa a ter retorno e isso vai facilitar todos os fundraisings daqui pra frente dos fundos, né? A gente começa a ter track record de que é possível sim construir uma empresa no Brasil e de que se você construir uma empresa boa e grande ela vai ser comprada. Tem um segundo aspecto que é, a gente começa a ter layers dentro dessas organizações que saem. E elas saem pra duas funções básicas. A primeira vai ser ser investidor anjo, muita gente fez dinheiro e começa a fazer cheques de anjo pra ajudar novos empreendedores. E com isso a gente tem anjos mais experientes em startup. A gente tem muitos anjos experientes em várias outras coisas, mas que não necessariamente tem a experiência de scaling e lean interaction que uma startup tem. Então a gente vai qualificar o nosso pool de anjos, isso é muito bom. A gente com isso consegue dar a melhor mentoria pros empreendedores, explicar mais como o processo funciona. Afinal, essa geração começou a viver, né? E a gente vê já o pessoal que veio antes nos poucos casos de exits anteriores como o Buscapé fazendo isso, né? A gente tem o Borges na Domo, a gente tem o Guga, a gente tem o Mário Letelier. Um monte de gente que saiu do Buscapé daquela história bem sucedida e que virou investidor anjo, alimentando esse funil, dando mentoria pros empreendedores mais jovens. E a segunda coisa é a gente liberar muito talento, né? E aí, é mais do que o C-Level, a gente começa a ter gerentes e diretores que escalaram essas organizações. Isso faz muita diferença no desenvolvimento das gerações seguintes de startup. Como todo mundo vested equity e teve o caso de sucesso e check the box, esses caras voltam, o cara que era gerente, ele vai voltar como um diretor ou como um VP pra fazer o caso dele, aonde ele lidera uma parte mais significativa da organização, já tendo a experiência de ter feito isso antes. Por consequência, as nossas organizações, elas vão crescer de maneira mais rápida nos próximos anos. Na hora que a gente traz um cara que já tem a experiência, ele não precisa aprender o job pro qual ele tá sendo contratado. E com isso, as startups vão economizar aí de seis a nove meses de aprendizado desses caras e já chegar jogando mais rápido. Então eu estaria, eu se fosse um empreendedor hoje, eu estaria olhando muito esses talent pools e tentar trazer gente mais pronta pro time que me permita escalar mais rápido e cometer menos erros. Acho que essas são as grandes mudanças, acho que a gente tá num ponto de flexão desse mercado. A gente vai ver mais fundos serem criados e uma qualificação dos nossos empreendedores pra criar grandes empresas aí no próximo ciclo, eu tô falando dos próximos cinco a sete anos. Tem muita coisa legal pra acontecer na nossa indústria. Acho que é o momento certo pra você ser empreendedor no Brasil.